Bom dia, bom dia A gente passa pela Odai e pelo Romeu Só de butuca, dando um olhado E também pelo Tarek O Tarek tá com essa cara 24 horas por dia Você nunca sabe se ele tá feliz, triste, bravo, tranquilo Ele pode tá rolando, brincando com ele Se ele tá com essa cara A Odara é mais legível A Odara a gente consegue interpretar melhor do que ela pensa Bom dia Olá E temos Romeu A Mamba tá em algum lugar Desse campo Enfim, a Mamba Odara O meu Tarek, bem malvado Mas a Mamba Odara